Aê, Gela Safanque, manda putaria pra todas elas, viada Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Passando o rive ou Mandela, sei qual é tua intenção Mas carinha de safada batendo popo no chão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papão Ô, Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodinho, cai em qualquer papão Tão deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Preparar, pode par, vai ser só colocado Tão deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Preparar, pode par, vai ser só colocado Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achata na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achata na minha venda Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achata na minha pica Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achata na minha venda E aê, Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Esse é o Paulinho, o único moleque é poladão Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da Ruivinha do Rabetão Passando o River Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino cai em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo rodino cai em qualquer papel Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Preparar, pode pá, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse bumbum Preparar, pode pá, vai ser só colocado Vai, vai, xerecona, vem, vem, xerequinha Vem brotar de novo, achar na minha boca E aí, Didi Jackson Alves, pode lançar que é sucesso, cachorro Esse é o Poli, o único moleque é boladão É que é boladão É que é boladão É que é boladão